Go! RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Os telefonemas de Nilton. Sempre que um telefone toca, pode ser o Nilton. Mas também pode não ser. Confia-me antes de começares aos verbos com outra pessoa qualquer. Conta coisas. Então, temos aqui uma encomenda do João Pereira. O João Pereira diz-nos que um colega de trabalho dele tem o carro parado à porta de casa já há muito tempo. E pronto, pode ter havido uma denúncia de um vizinho para revocar o carro. Não era hoje, estávamos a promover a boa vizinhança. Exatamente, ao contrário. Eu ia arranjando aqui alguém matar o vizinho, mas pronto. Vamos ouvir. Sim? Sim? Oh, Sr. Bruno. Sim? Oh, Sr. Bruno, desculpe lá. A carrinha que está aqui, portanto... Desculpe? Uma fora cinzenta... Ah, sim, sim, sim. Estou a falar com... Ah, é o seguinte, eu... Portanto, eu fui mandatado aqui para revocar a carrinha, porque houve aqui uma queixa em como a carrinha estaria abandonada aqui na avenida, aqui na... Não, porque eu resíduo aí. Mas houve aqui uma participação em como a carrinha estaria aqui abandonada. Nós vamos agora levar aqui... Filha da p***! Ai, sim, então... E agora, o que é que o Sr. vai fazer? Vai-me rebocar o carro? O carro não está abandonado. Não sei qual foi o problema do meu vizinho, mas quando eu me encontrar, vou voltar. Estamos aqui para levantar o carro, para rebocar agora. Já lhe tinha ligado, em verdade vim primeiro aqui uma bucha, à espera, mas não queria estar a rebocar sem lhe dizer, sem comunicar. Ok, em primeiro, o carro sai no nome da esposa, a ver se ela sai já, 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 para ir aí até com os senhores, pá. Eu acho que não há nexo nenhum para provocar o carro, mas... Ah, depois levanta o enfaro. Vamos levá-lo agora, levanta o enfaro. Então, mas aí, para já, não posso mostrar já que a prova do carro é meu, se é a área que eu resíduo, se é o parque da minha casa. Sim, mas, sabe, sabe que o carro se der parado aqui mais de um mês, é abandono. Ah, então, hoje eu trabalho a 200 metros, a minha esposa trabalhou a 200 metros, e o carro não está abandonado, e toda a gente aí sabe que o carro é meu. Ok, mas houve aqui a denúncia? Pfff, se é sério. Ah, olha... Aliás, o denunciante ainda agora estava aqui. Eu sou... Este mesmo. Esse... C****** do... Sim, senhora, eu também, daqui dois minutos, também me ia à porta já. Oh, senhor, ele está ali. Tá, tá, diga-lhe para ir à rua aí, que eu, dois segundos, que eu vou já ir até para o ciclo, que eu estou mesmo a chegar. Mano, ele está aqui. Ele vai arrebentar-lhe a boca. Ele diz que não vem. Claro que não vem. Isso é um f****** que ele está. Ele diz que o carro está aqui há meses. É que é que ele vai para o c******, mas o carro está há meses. O carro é meu, ele sabe que o carro é meu e não está abandonado. Está aqui o dono do carro, ele diz, não está abandonado. Ele diz que está. Ele não sabe que o carro é meu. Então você não sabe que o carro tem dono. Então, rapaz, gato, mas isso não é bem assim. Se alguém só me pode se deixar aí, ainda hoje eu trato disso. Removo o carro, o meu veículo daí, esse f****** para não lhe fazer que me chão nos c******. Nós já vamos abrir uns nos olhos só pela brilhante. E você não tem culpa nada disso. Não estou ouvindo os palavrões que eu lhe estou a dizer. Claro. Mas peço desculpa. Você, se tiver mesmo, obrigatoriamente, levar-me o carro, depois faço ao seu serviço, não quero avenjar problemas por causa disso. Agora eu responsabilizo-me e hoje vou tirar daí o carro, só para esse menino não ver que o carro não está abandonado. Estou aqui na Tenoca, estou a cerca de dois minutos daí. Se for possível, eu irei consigo e falar consigo. Porque esse f****** na vez, esse carro é meu e é pedra, e você deixou-me o carro e eu mal ao tiro o carro, garantidamente. Conseguiu ver o carro, não é isso? Dois minutos, dois minutos estou aí. Sim, para falar-te assim pessoalmente. Está bem. Dois minutos também, vai, até já. Até já, vai, vai, vai. É a pessoa mais bem educada que eu já ouvi dizer palavrões. Espera, mas ele, entretanto, liga à mulher e eu ligo-lhe para explicar, olha, peraí, não fosse ele chegar lá, ainda tem um vizinho, vai que o vizinho está a sair de casa. E, entretanto, já ele ligou à mulher para a mulher ir lá ter. Bora, vamos lá, segunda parte. Estou mesmo a chegar, companheiro. E já estava, não lhe atendi logo, porque eu estava por fome com a minha esposa. Já aqui está? Já, 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 estou aqui. Está a ver? Ele agora comigo não aparece. Ele agora comigo não aparece aqui fora de tarde. Vê como é que as coisas são. O gajo está? Já estou aqui, já estou mesmo aqui ao pé do carro, está? Pai, eu estou aqui ao pé do João Pereira. Do João Pereira? Sim. Onde é que isso fica? Aqui ao pé do seu colega, de João Pereira. Mas isso é na contrabol. Não, é na refemé. Não, é na refemé. Ah, fó, amigos, é sério. O que nunca foi dominando? Ah, se vai. Meu tanéjo maior. É sério, ganda c****. Obrigado, Nita. Opa, é sério. Agora a mulher. Olha, eu vou ficar com o c**** do c**** dela. Acaba com o c**** do c**** do c****, estou trabalhando caramba. Olha, gajo, leia, vai comigo. Obrigado, Nita. Um abraço. E não agradece. Nada, tranquilo. Um abraço. Mas olha, percebeu-se que ele e a mulher têm muita coisa em comum. Acedou, diz ele. No casamento deve ter sido, eu aceito este filhado. Não, porque ela, coitada, saiu do trabalho a correr para ir lá solucionar a situação. A culpa foi tua. Foi mais um trofenema do Nilton. A culpa foi do João Pereira, do colega dele. É verdade. Portanto, vingam-se no João Pereira. Vingam-se no João Pereira. Aliás, se o João Pereira fosse a Proença à Nova no sábado... Se calhar é melhor não, eu. Não o deixava entrar. Mas se fosse, por exemplo, a Torre Vedas dia 6, o Alenquedia 2, se calhar entrava. RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alfim e António Raminhos. Ficou-se no João Pereira.